Bem-vindos aficionados, é mais um vídeo no canal e hoje a gente selecionou 5 animes de romance, mas atenção, que não são histórias apenas melodramáticas para quem é fã de mamão com açúcar, mas também tem para todos os gêneros, quem gosta de ação, comédia e até luta entre robôs gigantes. Então se você quer saber quais são as nossas sugestões, fica com a gente. Kimi no Todoki é um anime shoujo muito bonito, e se você tem um coração sensível, então se prepare para as emoções fortes, e ele também é visualmente muito lindo. A trama gira em torno da Sawako e do Shouta, a Sawako é uma menina socialmente bastante estranha, e por causa disso os colegas tem muita dificuldade em entender a garota, E nem precisa falar então que ela não é nem um pouco popular na escola. Mas vale lembrar que a Sodako, como também é conhecida no anime, ela é extremamente boa, ela tem um coração muito grande, ela segue o lema de vida de todos os dias fazer pelo menos uma boa ação. Shouta, por outro lado, é um rapaz super popular no colégio e também bastante generoso. E essa generosidade foi o motivo que fez com que ele acabasse por se aproximar da Sawako. Eles foram se aproximando cada vez mais e cada vez mais, até que a gente começamos a ver surgir aí um relacionamento entre os dois. Que no começo é bem leve, mas que ao longo dos episódios vai se tornando cada vez mais forte. E é bem gostoso justamente acompanhar esse desenvolvimento no anime. Tão gostoso que você vai querer também que um amigo ou amiga assista esse anime só pra vocês poderem falar o dia inteiro sobre Sawako e Shouza. Lovely Complex é um anime shoujo de comédia que aborda vários preconceitos que muita gente lida, principalmente nos seus relacionamentos. Isso porque os protagonistas da trama são a bem alta Tsushi Otani e o baixinho Rizu Koizumi. Após várias discussões, eles finalmente começam a perceber que tem muita coisa parecida um com o outro. E chega a hora de quebrar essa barreira da altura e também o medo de transmitir os seus sentimentos um pro outro, fazendo com que tenha início esse romance incrível que os fãs ficam torcendo durante toda a história do anime. Koizumi... Você vai querer assistir várias vezes e vai querer fazer com que todo mundo ao seu redor também veja. Esse anime é pra quem curte ação, aventura e fantasia e, claro, muito romance. A trama se passa no futuro próximo, no ano de 2022, onde a tecnologia tá bastante mais avançada do que na realidade. A empresa Aincred cria um jogo de roleplay chamado Sword Art Online. Nesse game, os jogadores, eles são capazes de controlar os seus personagens a partir dos seus próprios pensamentos. O personagem principal do anime é o Kirito. Ele é um dos 10 mil sortudos que foram escolhidos pra testar esse novo game. A única forma de conseguir voltar pro mundo real é terminando todo, zerando o jogo completamente. Só que tem um grande detalhe. Se você morre dentro do Sword Art Online, você também morre na vida real. Bem, e onde é que tá o romance nessa história toda, você deve estar se perguntando? Acontece que o Kirito, ele encontra no jogo uma guerreira de elite chamada Zuna, que no princípio é sua inimiga. Mas conforme eles vão batalhando e passando pelas aventuras juntos, os dois descobrem que eles vão tirar e vão encontrar muito mais do que esperavam dessa experiência toda. Muitos fãs de anime consideram essa produção shonen uma das melhores de 2018 e não é à toa. A história do anime se passa no futuro bem distante, em que a humanidade quase entrou em extinção depois de enfrentar os Clastrossauros, umas criaturas, umas bestas gigantes. E pra conseguirem sobreviver os poucos que restaram na terra, tiveram que se refugiar pra uma cidade subterrânea chamada de Plantations. Lá as crianças são treinadas pra pilotar uns mecas gigantes, que são chamados de FranXX. Bem, contexto dado, vamos aos protagonistas. O principal deles é o Hiro, o jovem que é aspirante a piloto das Frax. No dia da sua formatura, o Hiro, muito frustrado, acaba fugindo pra floresta. E lá ele encontra uma criatura, uma garota estranha com dois chifres, chamada Zero Two. Bem, a cena tem aquela comicidade típica dos animes shonen, em que o Hiro fica bem constrangido, digamos assim, com a falta de pudor e a sensualidade da Zero Two. Bem, então, olha o que acontece. Certo dia, a Plantation do Hiro é atacada por Claustrosaurus, e nesse ataque, o parceiro da Zero Two acaba morrendo. E a garota chama ninguém mais, ninguém menos do que o Hiro pra substituir o cara. E além de ser a oportunidade da sua vida pra provar o seu valor, o Hiro ainda vai viver o melhor da sua vida em todos os sentidos, ao lado da Zero Two. Quem aí nunca teve o pensamento, ah, se eu pudesse reviver aquele momento, eu faria tudo diferente? É isso que pensa o protagonista desse anime, o Arata Kaisaki. Aos 27 anos, o jovem se vê sem expectativa de futuro e saltando de um emprego pro outro. E a sua vida muda completamente quando ele conhece o Hiyo Iowaki, que ele trabalha pro centro de pesquisa Real Life. E ele oferece pro Arata uma pílula que, literalmente, ia mudar a vida do cara. Ele toma essa pílula e no dia seguinte, ele acorda com a aparência de quando ele tinha 17 anos. O agora adolescente Arata reprova nos testes escolares, descobre que tá fora de forma e também procura descobrir algum jeito de se adaptar às novas políticas escolares que mudaram desde então. E durante esse processo todo ele vai descobrindo muito mais sobre os seus colegas de classe e também o romance pode pegar ele de surpresa. Real Life é um daqueles animes que faz você rir, se emocionar, mas muito mais, muito além do que o entretenimento, também te faz refletir sobre muitas coisas importantes da vida. Sobre valores, sobre coisas que passaram, sobre decisões que foram tomadas, enfim, é muito profundo em muitos aspectos. Então, com certeza, tem que tá aqui na nossa lista e você precisa conferir. Bem, aficionados, esses são os nossos 5 animes de romance. Se você quer saber mais, confere o link aqui na descrição do vídeo com mais sugestões de animes de romance. E também temos listas de outros tipos de anime lá no nosso site, aficionados.com.br. E é isso, se curtiu o vídeo, deixa o joinha, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau, tchau!